e começou começou cara é isso eu acho que eu vou discutir o relicário esse aqui o escudo relicário ficar mais safe nesse jogo aqui né vamos ver analisando o time inimigo e o nosso time a gente perdeu tá ligado vem cá zelly vem cá vem cá deixa eu ver se é ataque básico aí e aí você não tem ataque básico né esses campeão novo que a real te lança velho Toma vem cá vem cá vem cá vem cá cara vem cá 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 Olha que bom que a Lulu ta gastando shield toda hora né, qualquer coisinha é uma shield, foda-se ta ligado Parece eu jogando de Lulu Ah, eu tomei meio um bloco agora É, é, foda-se, é isso ai Eu vou fazer a bíblia de... Isso aqui velho, de medalhão solare Vai fazer sentido com minha pagina de runas cara Não, meio dois É, foda-se, é, foda-se, é, foda-se, é, foda-se Eu vou fazer a bíblia do chão Vamos lá. Vamos ver ele ali. Vamos lá. 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 E tem uma Irelia espitando ali. Vamos lá. 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 Relaxa. Vamos lá. 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 Seja bem Tchau 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 Tchau